Tosto para que seu fim de semana tenha sido um fim de semana muito agradável e que a sua semana seja uma semana abençoada e cheia de notícias boas. Diferente de como nós vamos abrir o programa de hoje. Mostrando uma tragédia na minha querida cidade, na cidade de Bahia. É mais uma criança que morre afogada e você vê aqui no Correio Verdade. Acredito eu, acredito eu minha diretora, que no último mês essa criança deva ser a terceira ou quarta que nós mostramos que padece dessa forma. Eu estou com o Jaceline Marques ao vivo, que tem todas as informações dessa tragédia e que fala com a gente agora. Jac, quanta dor minha querida. Oi Paulo, eu estou aqui com o Augusto Manuel, que é tio da criança, que vai nos contar. Como foi que tudo aconteceu? Ela tinha o costume de ir na casa, sempre ir lá, era bem tratada, comia. Ela chegou, ela disse, vim comer, prepara-me a comer, comer tudo, pode preparar para mim. A senhora brincou com ela, deu o celular, ela sentou lá, mexeu o celular. Daqui a pouco ela saiu, ela disse, eu já vou, tomo o celular, já vou. Só que ela tinha o costume de entrar, sair, mas ninguém esperava. Ontem, por volta das 4h20, a mãe dela havia dado banho nela e ela foi para a igreja procurar a irmã de 15 anos, é isso? A irmã dela foi para o ensaio. Eu estava até fazendo serviço lá na casa do meu sogro e ela foi de repente, ela saiu de repente. A gente não percebeu quando ela saiu, porque a gente percebeu, estão mentindo. Ela saiu de repente, foi para lá e sempre como era costume na casa da vizinha lá, dessa vizinha, brincava com ela, tudo. Ela era bem recebida. Ela pulou na piscina, como foi? O que vocês acham que aconteceu? Não, é como ela entregou o celular, ela disse, já vou, ela saiu, ela entendeu que ela ia se embora, normal. Só que, para perceber, como meu sogro olhou, olhou, a gente olhou, percebeu que ela tentou rodear a piscina. A piscina cheia, suja, que está de lodo, não tinha limpado. E ela que escorregou para dentro, ninguém percebeu. Só que, quando ela percebeu que a falta dela, sentiu, foi procurar, que ela olhou para fora. E, quando ela olhou dentro, lá da piscina, ela viu ela dentro. E ela, na rua, se desesperada para alguém socorrer. E chegaram a chamar o SAMU? É, o menino tentou chamar ainda o 192, mas nós fizemos o primeiro socorrimento. A irmã dela tinha entrado na piscina com outro menino da igreja, tiraram ela. Eles tentaram reanimar. Eu e o rapaz tomamos a rédea, fizemos aquela reanimação. Ela vomitou, expressão boca a boca, no carro, do mesmo jeito. Fui um momento todinho, até no carro. Ela abriu os olhos, olhou para mim, mas, quando chegou na UPA, passamos. O dia que a gente chegou, saímos do carro, entramos para a UPA. Passamos para a equipe médica, lá da UPA, para fazer o procedimento que tinha que fazer. Eles trabalharam 35 minutos, veio a USA, para tentar reanimar ela, mas não teve condição. Tá aí, Paulo, olha, a mãe da menina, a Josiane Bezerra Barbosa, de 32 anos, ela é mãe de outros quatro filhos, né? Com a Lara, seriam cinco. No momento em que a menina fugiu de casa sem que ela percebesse, ela estava cuidando de um bebê, de pouco mais de um ano, e de um outro de dois anos. Essa tragédia, a menina deve ser sepultada amanhã, no cemitério Senhor da Boa Morte, lá em Bahia, e o velório deve acontecer na mesma rua em que o fato aconteceu, também no mesmo bairro em Bahia. Eu volto com você, Paulo. Obrigado, Jace. Olha, minha gente, só que eu me recorde, tá? Além desse caso, nós já mostramos esse ano no programa, há duas semanas, a criança que morreu afogada em uma cisterna, criança de dois anos, ou de dois meses, melhor dizendo. Aí, uma criança de dois anos que morreu afogada numa piscina no bairro Funcionários 4. No início do ano, uma menina de sete anos que passou seis minutos submersa na piscina. Você lembra? Aquela farra da família lá, ninguém percebeu que a menina tinha entrado na piscina, nós mostramos no início do ano. Também mostramos um caso de uma menina de três anos, numa piscina de uma chácara no sertão da Paraíba, tá? Esses são os casos que eu pude resgatar aqui e que nós mostramos nos últimos meses aqui no programa. E eu não vou deixar de bater nessa piscina. Enquanto oportunidade eu tiver, olha, o que eu vou dizer agora é forte, mas é necessário. A morte só quer uma oportunidade para tirar a vida de nossas crianças. Uma oportunidade. Pode ser a minha, a sua. Então nós, pais, responsáveis, adultos, temos que ter o máximo de cuidado. Cinco anos, meu Deus do céu. Foi procurar irmãzinha na igreja. Temos que ter mais cuidado com as nossas crianças, que Deus conforte a família, o coração de todos que estão sofrendo.